Música Boa noite, programa quarta dimensão, ética e educação para o novo milênio Uma das grandes dificuldades que nós temos na vida, telespectador, é uma fase quantitativa de medo O medo costuma paralisar as pessoas e costuma afrontar as pessoas Porque quase todos nós, em distintos graus, temos medo Eu acredito até que você, telespectador, seguramente tem vários medos, não tem? Medo, medo de você perder o que possui Medo de que as pessoas que estão ao teu redor amanhã não estejam mais contigo Medo de ficar doente Medo de adoecer Medo de que as pessoas não te deem mais carinho, não te deem mais afeição Não te deem mais aquele amor que você está acostumado O medo de nunca receber esse amor que você nunca recebeu O medo abarca todos os seres É muito raro encontrar uma pessoa que não tenha medo O medo, ele é tão compatível com a nossa mente trivial que nos acostumamos a ele E o medo está espalhado por todas as famílias Por todos os seres Vivemos com medo de sair da rua Com medo do noticiário, dos jornais Com medo de que ocorra algo, nossos filhos Com medo de que Enfim, temos medo de ter medo Medo também de que Enfim, a nossa vida tenha sido em vão Medo de chegar ao final da vida e não haver cumprido a sua missão Ou o medo de perder a fortuna que você tem Os automóveis na garagem O que vai ser de você se você perder o poder? Se você não tiver mais aquele poder que te dão diariamente O domínio das pessoas Se você não tem mais o poder sobre sua esposa E você, esposa, tem o poder sobre o teu marido Na verdade as relações estão mescladas com muito medo Às vezes confundimos o amor de marido pela mulher Esposa pelo marido Com uma relação de medo também Porque Quase geralmente não amamos E se precisamos amar Entendemos mal a proposta Que está mesclada com medo E a nossa religiosidade Aí a coisa fica mais profunda Já nos disseram desde a infância De que nós nascemos em pecado Temos senso de culpa Culpa pelo que fizemos E nem sabemos exatamente o que fizemos Mas já nos disseram Que nós já nascemos em pecado Atribuímos uma criança inocente Doce, meiga Em pecado O ser humano já nasce devendo Ele já nasce absurdo Nas dúvidas Nas incertezas E as religiões E as religiões prometem Inclusive muito medo Se você não fizer O que tua religião proclama Você vai para o inferno Se você fizer Você vai para o céu São alternativas Que estão aí À mercê das pessoas Nós temos Essas propostas aí Feitas diariamente Nos canais televisivos Pelos programas religiosos Você precisa obedecer Você precisa se enquadrar Você precisa Precisa, precisa, precisa Na verdade Essas pessoas que Propõem isso E que são os detentores do poder Também eles vivem no medo Porque eles têm medo De que suas verdades E suas mentiras Sejam descobertas Nós vivemos num baile de máscaras Diariamente Colocamos uma máscara diferente Para nos relacionarmos com as pessoas Sorrimos quando na verdade Não temos vontade de sorrir Adoecemos porque não sabemos Expressar nossos sentimentos Nossa afetividade Nosso calor humano E vivemos cercados pelo medo Se você não for bom Se você não for boa Você não vai para o céu Se você for ruim Se você não obedecer As leis explícitas Que são impostas Você vai para o inferno O medo Que atire a primeira pedra Aquele que não tem medo Guardado Guardado no seu inconsciente Como o homem pode ser livre Diante de tanto medo Como você Telespectador Pode ser livre Pode ser feliz Cercado de medo Cercado de medos Dentro da nossa mente Vamos chamar de felicidade Não é isso ao qual você está acostumado Diariamente Essa dor Essa agonia silenciosa Em que você vive Porque está cercada de medo A verdadeira liberdade A verdadeira liberdade Não é pintar os muros Da nossa prisão Colocarmos quadros Dentro da nossa prisão Que isso nós fazemos diariamente Admiramos as pessoas Pelos diplomas Que elas têm na parede Pelo poder Pela conta bancária Porque nós vivemos Cercados pelo medo O medo De não ter dinheiro O medo De que alguém nos abandone Na vida O medo de sermos Abandonados O medo De perdermos Tudo o que possuímos Inclusive Nossos sentimentos Talvez a tentativa Que a vida faz Mais indelébil Com relação a tudo O que você pensa Telespectador É perder o medo Porque você só será feliz Realmente Quando for um ser humano Livre Porque os condicionamentos Te atam A tua religião Em vez de te libertar Acaba sendo um aprisionamento Ao qual você está acostumado Há tanto tempo A tua forma de pensar Passa a ser um escravizamento Então é possível Nós estamos neste mundo Para sermos livres E quando eu digo livres Livres de todo medo Isto é possível Isto é desejável Isto é de bom senso E você deve objetivar isto E você está nesta vida A telespectador Para livrar-se De todos os medos Tente Tente voar por si mesmo Pela primeira vez Sem muletas Sem que te digam O que pensar O que fazer Tente Tente pela primeira vez Sensíveis Porque a violência Porque a violência Também é outra forma De medo Telespectador Uma coisa importante Você deve incorporar Na sua vida O desejo De ser livre Do medo Mas não de um medo Apenas De algum Ramo da árvore Mas arrancar a árvore Pela raiz O medo de viver É o que te impede De ser feliz O medo de viver É o que te impede De curar o teu corpo físico O medo de viver É que faz Com que você Sinta que a vida Torna-se insípida E sem valor E tudo o que você precisa Telespectador É apenas amor Apenas compreensão Apenas atos De singeleza Para com o teu ser Alguém que possa Te ouvir Alguém que possa Te compreender Alguém que possa Te amar E isto Faz com que você Se livre do medo Definitivamente Apenas compreensão 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 Legenda Adriana Zanotto